É, e para incentivar as agricultoras familiares que trabalham em assentamentos rurais, o INCRA vai selecionar projetos voltados para a industrialização e o comércio dos produtos. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A ideia dessa chamada é apoiar grupos de mulheres assentadas na implementação de projetos de infraestrutura produtiva, beneficiamento, processamento e comercialização de alimentos, além da formação e capacitação de mulheres assentadas. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Cássio Leite, coordenador do INCRA. Bom, que tipo de projetos vão ser apoiados? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos apoiando, numa parceria entre o INCRA e a Diretoria de Mulheres Rurais do MDA, projetos de inserção produtiva das mulheres via comercialização, via agroindustrialização e capacitação. No caso das atividades de agroindústria, nós vamos estar apoiando com compra de maquinário, execução de obras referente à agroindustrialização e outras atividades de capacitação. No caso da comercialização, nós vamos estar contribuindo com as mulheres, com os grupos das mulheres, no processo de inserção delas em cadeias de curta duração, principalmente alimentos da mesa do povo brasileiro, frutas, verduras, legumes, participação das mulheres nas feiras, para que elas tenham uma inclusão na vida produtiva dos projetos de assentamento. Por que esse projeto é direcionado para mulheres assentadas? Nós entendemos, e essa é uma diretriz do governo federal, que é muito importante a inserção e massificação do papel da mulher, tanto no processo de cidadania do projeto de assentamento, quanto no processo de emancipação e geração de trabalho e renda. Perfeito. Bom, o apoio vai ser financeiro ou também tem o apoio técnico? Tem o apoio técnico das nossas superintendências e tem o apoio direto financeiro do INCRA em relação aos projetos que estão sendo apresentados, que podem ser apresentados tanto por entidades privadas sem fins lucrativos, grupos informais de mulheres e entes públicos também da esfera municipal, estadual ou federal. E como é que vai se dar a seleção desses projetos? A seleção desses projetos vai se dar numa parceria entre o INCRA e o MDA, que vai montar uma comissão para avaliar todos os projetos que vão ser enviados até o dia 31 de outubro, que é o prazo final. Bom, e como é que as mulheres fazem para se inscrever, né? Sim, nós temos um modelo de projeto que já está disponível no site do INCRA, então esse modelo tem que ser obedecido. E o envio dos projetos vai se dar através do e-mail agroindustria.incra.gov.br. Muito obrigado pelas informações. O edital completo e mais informações sobre a chamada pública estão disponíveis no site do INCRA na internet. Renata? Obrigada, João Pedro, pelas informações.